Música Quer carinho? Deixa comigo Sabe que eu preciso pegar você de jeito Senta no colinho do papai 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 Ela sente saudade, tá maldade, desse jeito safado Ela quer namorar com esse coroa do lado Sabe que a minha boca é nervosa, para de prosar Deixa eu descer no teu corpo Sei do que você gosta Toda hora Gêmei gostoso de novo Sabe que a minha boca é nervosa, para de prosar Deixa eu descer no teu corpo Sei do que você gosta Toda hora Gêmei gostoso de novo Senta no colinho do papai 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 Sabe que a minha boca é nervosa, para de prosar Deixa eu descer no teu corpo Sei do que você gosta Toda hora Gêmei gostoso de novo Sabe que a minha boca é nervosa, para de prosar Deixa eu descer no teu corpo Sei do que você gosta Toda hora Gêmei gostoso de novo Senta no colinho do papai 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 PAPA 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 PAPA